Em quase todos os locais de votação, houve filas e problemas com o sistema biométrico. Situação difícil para os eleitores e principalmente para os mesários, que tiveram que pedir reforço policial para conter os mais exaltados. É agressões, pessoal sem paciência, que a fila é grande demais, né? Mas a gente tentou contornar, né? Outros maiores problemas aqui? Só agressões mesmo, do eleitor revoltado na fila, né? Dona Isaura chegou às duas horas da tarde para votar. O horário de encerramento chegou e ela continuou na fila. Eu acho bom porque é um direito que a gente tem, de a gente ser democrático, né? Uma hora depois do encerramento oficial, essas sessões aqui do centro de Teresina continuaram com essas filas. Muitos eleitores voltaram para casa sem garantir o voto. E quem ficou perdeu a paciência. Os portões fecharam e a maioria teve que receber sênias para não perder o voto. A demora foi o maior problema dessas eleições. Eu levo na boa, né? Não vou... tem que votar mesmo e aguardar, né? Tem que esperar, então. É, esperar. Primeiro eu vim de manhã, a fila estava... não tinha condição. E vim à tarde, às três horas, agora que eu estou sendo atendido. Vou votar agora, nesse momento. Mas, apesar da demora e cansaço, teve eleitor que não desistiu. Dona Isaura, finalmente, conseguiu chegar à urna e garantir o direito à democracia. Quatro horas depois, valeu a pena? Valeu, sim. Deu tudo certo. A pessoa está se sentindo, então, garantir o direito? Bem brasileira. Foi até bem tarde a votação em algumas sessões por causa desses problemas na biometria. O final de semana das eleições no Piauí também foi marcado por prisões em flagrante de suspeitos de compra de votos e distribuição de material de campanha. Em Teresina, o TRE do Piauí avaliou que os problemas com a biometria foram acima do esperado. Sete horas da noite, na escola Darcy Araújo, e os eleitores continuavam na fila. A urna eletrônica da sessão 141 teve que ser trocada cinco vezes. Os eleitores ficaram revoltados. Alguns esperaram na fila por quase três horas. Três horas na fila para poder exercer o meu direito de cidadania, certo? E me informaram que deu problema cinco vezes a nossa urna eletrônica. Um absurdo. Estamos aqui desde as 14 horas da tarde, com filhos, com família, esperando exercer nosso direito de cidadania. E, infelizmente, às 18 horas agora que perguntam, fazem uma enquete, perguntando se podem trocar a urna, porque estavam aguardando uma autorização da juíza, do juiz. Eu acho que é muita burocracia para um sistema que diz que a imundial é um dos melhores. Demora para concluir a votação nas escolas e para o início da divulgação oficial dos primeiros resultados. Depois de concluída a votação, o processo de totalização dos votos ocorreu de forma mais rápida. Antes das oito da noite, mais de 70% dos votos haviam sido apurados. Em entrevista coletiva, o presidente do TRE disse que a eleição foi tranquila na maioria dos municípios. Nos esforçamos, nos empenhamos para que, de fato, as urnas se manifestassem livremente através do voto consciente do eleitor. A Procuradoria Regional Eleitoral confirmou a prisão de 25 pessoas envolvidas em crimes eleitorais, principalmente compra de votos, em 31 municípios. Os casos ocorreram entre os dias 4 e 5 de outubro. Foram apreendidos 300 mil reais em dinheiro. No município de Pau d'Arco, por exemplo, a polícia conseguiu apreender 32 mil reais em espécie e mais 11 mil reais em cheques. A primeira dama do município foi presa em flagrante. Já em São Raimundo Nonato, a polícia conseguiu apreender 11 mil reais em dinheiro, que já estaria separado em envelopes para distribuição em 10 municípios. Em Oeiras, foram apreendidos 155 mil reais em dinheiro e ocorreu a prisão de três pessoas com lista de eleitores e cópia de títulos. A partir da investigação, existem dois desdobramentos. Na seara criminal, onde essas pessoas vão responder a um processo criminal, podendo ser presas, podendo, portanto, sofrer uma sanção de reclusão, até quatro anos de prisão. E na seara civil eleitoral, esses mandatos conseguidos com esses recursos de maneira ilícitas, vão ser questionados na justiça através daquelas ações visando caçar o registro, o diploma ou o mandato, porque a lei é clara no sentido de proibir essa corrupção eleitoral. O setor de informática do TRE confirmou que a demora na votação em algumas escolas ocorreu por causa da biometria. A biometria é um mecanismo novo que está sendo implantado em um nacional e não só no Piauí, como no Brasil todo, apresentou um desempenho inferior àquilo que se esperava no Instituto Eleitoral. No entanto, o Instituto Eleitoral trabalhou vários mecanismos para tentar agilizar. Foram substituídas algumas urnas, mas um percentual bem abaixo do que estava se anunciando, menos de 1%. Até o momento, nós temos substituído 80 urnas eletrônicas, não só onde tem biometria, mas em todo o Estado. Nós temos a integração junto com as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária, Polícia Federal, Bombeiros e Jésio Brasileiro. Nós trabalhamos em todo o Piauí, demos tranquilidade, transparência e um pleito eleitoral. Então, a nossa avaliação aqui é muito positiva. E depois do resultado, que deu a vitória no primeiro turno ao candidato do PT, Wellington Dias, com mais de 60% dos votos, uma multidão tomou conta do clube da APCF para participar da festa da vitória. O Wellington Dias chegou acompanhado de outros petistas e candidatos eleitos. O governador eleito afirmou à nossa equipe que o resultado da eleição não foi uma surpresa. Esperava, modéstia à parte, quem conviveu comigo esses dias, a gente vai vivendo, vai aprendendo. É claro que o povo nos surpreendeu mesmo, foi com a forma corajosa com que agiu nessa campanha. Do começo ao fim, todas as tentações, todas as pressões, o povo lá, firme, dizendo o que é que queria. Isso aumenta a nossa responsabilidade. E vamos retribuir, se Deus quiser, trabalhando muito. Abaixo de Deus, a força do povo. Quem também participou da festa foi a vice de Welto, Margarete Coelho, que é a primeira mulher eleita vice na história política do Estado. Eu sempre disse que cada uma de nós mulheres que assumimos mandatos nesse período agora, nós temos uma responsabilidade muito grande da nossa atuação, da forma como nós exerceremos nossos mandatos, depende a entrada de novas mulheres na política. Então, nós temos que ser muito responsáveis, temos que ser extremamente atenciosas, focadas nos nossos mandatos, a fim de que outras mulheres percebam que sim, nós podemos, que sim, há espaço para a mulher na política. O senador eleito, Eumano Ferre, chegou logo depois para a festa e agradeceu os eleitores pelo voto de confiança. Estou muito feliz, tenho uma dívida muito grande com o povo do Piauí. Quer dizer, essa votação que nós tivemos, essa confiança que o povo nos depositou, isso eu tenho que corresponder com o trabalho, é o que eu tenho a oferecer. Deus me deu saúde e energia para enfrentar uma campanha muito difícil, mas no mais alto nível, juntamente com o Wellington e a Margareth, campanha muito bonita, campanha sempre para cima, nunca nivelamos a campanha por baixo, você está no alto nível, para uma campanha propositiva, de ideias, propostas, discutindo com a população o desenvolvimento e o futuro do Estado. Esse é o meu maior compromisso, é com o futuro e o desenvolvimento do Piauí. Já no palanque, o time vencedor comemorou as eleições com milhares de petistas, que foram até o local prestigiar o futuro governador do Piauí. O Wellington Dias é o primeiro político do Piauí eleito pela terceira vez a governador do Estado e essa foi uma das votações mais expressivas das últimas eleições. Após um rápido discurso de agradecimento, o Wellington Dias encerrou a festa agradecendo a Deus e rezando o Pai Nosso, bastante emocionado. E não deixeis que a ilha tentação, a livrar ele do mal, amém!